E já estamos de volta, meu povo, e agora eu vou dar a melhor notícia do programa, a notícia que eu mais gosto de dar. Um homem de 50 anos, conhecido como Baiaco, foi preso no fim da tarde desta quinta-feira em uma casa no bairro Cidade Nova, a zona norte de Manaus. E ele portando como um dos líderes de uma facção criminosa que atua como mentor, meu amigo, de homicídios, invasões, principal responsável pelo movimento financeiro do tráfico de drogas. E quem esteve lá é ele mesmo, o tacizinho, o homem que não dorme, meu amigo. Coloca aqui na tela. Reginaldo Garcia Soriano, vulgo Baiaco, de 50 anos, foi preso no bairro da Cidade Nova. Baiaco tem diversas passagens por inúmeros crimes. Segundo a polícia, o homem é líder de uma facção criminosa e cobrava taxas ilegais de moradores da invasão Monte Oreb. Ele é bem líder dessas facções, ele dominava e mandava determinados soldados. Ali, nas invasões, seria o centro financeiro de toda a facção, não somente do Baiaco. Ali eles arrecadavam bastante dinheiro para compra de drogas, de armamento, para continuar praticando esses delitos. Reginaldo ainda é acusado de ser o mandante da tentativa de homicídio do líder comunitário, Rijonei Miranda. O crime aconteceu no último domingo, em um ramal que liga a comunidade Itaporanga à invasão Monte Oreb, zona norte aqui da capital. Rijonei foi salvo por policiais ainda na noite do domingo, depois de ter sido sequestrado e levado para o tribunal do crime, onde foi atingido com quatro tiros. Tudo isso porque o líder comunitário se recusava a pagar as taxas cobradas pelos bandidos. E esse líder comunitário narra que o mandante do crime foi o Baiaco. Então surgiu mais uma nova investigação e mais um mandato de prisão contra ele referente a isso. Obrigado, Tassizinho. Obrigado, doutor Jorge. Obrigado aí, doutor Rafael. Dois delegados operacionais aí, sempre atuantes contra o crime organizado. Então, que bom, que bom ver esse desgraçado sendo preso. Porque eu não queria mostrar ele aqui caminhando, não. Eu queria mostrar ele deitado. É o que ele merece. Porque esse tipo de gente é quem vai lá na sua casa aliciar as crianças, quem vai aliciar as crianças nas escolas. Esse maldiçoado não merece estar aqui dentro do povo. Não merece estar aqui em cima da terra. Mas logo, logo, desgraçado, tu vai ter certeza, nós vamos ter aqui a certeza, que os teus inimigos lá no presídio vai dar o que tu merece. Vai dar o que tu merece. Eu vou estar aqui torcendo para que isso aconteça o mais breve possível. Tá? Então, infelizmente, Luiz, infelizmente não, perdão. Graças a Deus, mais um maldiçoado aí que lidera o tráfico de droga aqui em Manaus, está às tradas grátis. Nós esperamos agora também que a polícia, que o judiciário faça a sua parte. Reconheça aí o trabalho da polícia seguida. Tá? Parabéns aí para a polícia. Tem palmas para a polícia? Tem. Nesse momento eu peço bastante palmas para a polícia. Quando tiver de criticar, é ser o primeiro a criticar. Mas nesse caso aí, só temos a agradecer. O tiro que foi levado, essa facção, com a prisão desse baiado. Então, policiais aí, vamos conversar baixinho com ele. Vamos fazer com que ele aponte mais alguns nomes. Os ladrões de galinha, não. Os que estiverem acima dele. Tenho certeza que ele sabe quem o abastece com as inúmeras quilos e toneladas de drogas que fornecem, que chegam aqui na nossa capital amazonense. Não é isso, Luiz? Com certeza, Valdir. Tenho certeza que o povo das invasões lá na zona norte de Manaus hoje podem se sentir aliviados com a prisão desse caboclo. Minha gente, não é fácil. Você já ter que sair para encontrar um lugar, morar em uma invasão como essa, reconstruir a sua vida e, de repente, vir líder de facção criminosa e até mesmo os próprios traficantes irem lá cobrar taxas de você que já quase não tem dinheiro, que é por isso que você foi procurar onde morar em uma invasão como essa. E aí o vagabundo tira muitas das vezes a paz que você merece, que necessita. Mas vamos mudar de assunto? Olha só, hoje pela manhã, lá no bairro do Educandos, mais um corpo foi encontrado em área ali de Igarapé. Minha gente, que situação. Meu diretor está dizendo assim, Luiz, parece que virou local de desova lá no bairro do Educandos. Sim, meu diretor, sim. Porque não é o primeiro, não é o segundo, nem o terceiro. Mas o povo lá espera que seja o último. Vanderlei Modesto tem as informações na tela do Namira. Com imagens de chefe, o reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, eu, claro e evidente, nós estamos aqui na Avenida Lourenço de Souza Braga, bem atrás do parque de Educandos, próximo à penitenciária extinta Raimundo Vidal Pessoa. E aqui, nessa área aqui de mato, próximo à Igarapé do Educandos, está lá um corpo estendido no chão. Bom, aqui está o corpo, jogado aqui na beira do Igarapé do Educandos. Está usando uma calça jeans, uma camisa preta, um relógio ali no braço direito. E a gente pode observar que tudo indica aqui uma canoa. Encostou aqui, aí podem ter jogado o corpo e abandonaram aí. Volto a repetir, esse corpo foi encontrado nas primeiras horas da manhã de hoje, o pessoal da segunda sequência está aqui mantendo a ordem, a integridade do local. O que a polícia sabe até o momento? Foi rivalidade entre facções criminosas? O que a polícia pode adiantar para a gente? A gente recebeu a informação de que havia um corpo e a gente está aguardando o local para que os órgãos responsáveis façam o devido trabalho. Mais e mais são de Shell. Reportagem de Wanderlei, moderação homem do sapato azul para o programa Anamira. É, meu amigo, enquanto o Valdir está de feras, Wanderlei está virando caçador de almas. Eu acho que o que ele está trazendo de informação de cadáver abandonado, de corpo jogados em área de desova, não é brincadeira, não. Eu falei para você que esse ano iria iniciar dessa forma com muitas mortes. Mas por que, Luiz? Tu é profeta, não. Eu sou profeta do caminho do mal, não. Eu sou profeta do bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós abrimos o ano de 2020 com diversas apreensões de meia tonelada, de 400 quilos de drogas, de 300, e fora as drogas apreendidas nas ciclões em que os jipes assumiram as investigações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando isso acontece, o traficante se bate todinho. Aí ele tem que cobrar quem está devendo. E por isso a quantidade de morte que vem acontecendo aqui em Manaus. E como não bastasse isso, as facções criminosas começaram a se desafiar para ganhar território. Justamente porque, ó, o Dindim está faltando. Tem droga apreendida? Tem soldado do tráfico morto? O Dindim começa a faltar? Aí eles começam a disputar território. O problema é o seguinte. Que no meio desse fogo cruzado, tem gente inocente. Então, olha só, eu vou dizer uma coisa para você. Você que está me assistindo pelo Facebook, o pessoal está pedindo para eu mandar um abraço lá para a Cidade de Deus. Grande abraço para o povo da Cidade de Deus. Um grande abraço para o povo de Tefé. Um grande abraço para todas as zonas da cidade. Está sendo a Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Oeste. A gente sabe que o negócio está complicado. Mas a gente aqui também tem que dar o aplauso e abraçar a quem nos assiste, a quem nos dá audiência. Valdir, tem gente que pensa que foi só isso. Mas tem mais coisa que irá. Não tem mais, eu vou direto lá com a equipe, a brilhosa equipe do 2º Distrito Integrado de Polícia. Estão procurando três criminosos que assaltaram passageiros de uma embarcação no Rio Negro. O prejuízo chegou a 20 mil reais. A Bárbara Mitosa que vai contar essa história para a gente. De acordo com informações da polícia, os três homens embarcaram na lancha, ainda que em Manaus, como se fossem passageiros. Essa lancha, ela tinha destino no município de Manacapuru. Mas quando chegou próximo a uma região conhecida como Furo Paracuuba, eles simplesmente anunciaram o assalto e foram bastante violentos. Eles amarraram tanto o piloto quanto o copiloto e pegaram todos os objetos de valor dos passageiros. Bolsas, celulares, enfim, tudo que era de valor, eles estavam arrecadando, inclusive a renda do piloto da embarcação. O prejuízo chega a 20 mil reais. Eram praticamente 20 pessoas que estavam dentro dessa embarcação. A polícia agora investiga o caso para tentar prender esses três homens que continuam foragidos. A embarcação, ela foi recuperada logo depois. Volto com você. Obrigado, Bárbara. É, meu amigo, se você vai andar de Uber, você corre risco. Vai andar de táxi, corre, também risco. Vai andar de ônibus, não deixa de correr risco. E agora, embarcação fluvial. Quando, quando que as nossas leis vai ser a favor do povo? Não, só beneficiar vagabundo. O que ele sabe, Luiz? Sabe, quando forem presos, vão estar soltos logo, logo. Infelizmente. Aí você passa por uma situação muito constrangedora. Com certeza. Um perigo. Quem passa, quem tem problemas de saúde, não precisa nem sacar uma arma e apontar. A pessoa, praticamente, já passa mal só na nação dos marginais. Porque eles não têm dó. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto ou idoso. Eles tratam da mesma forma, com agressão. Então, mas... Menos mal, né, Luiz? Só levaram o dinheiro, só levaram os pertences e deixaram os vivos. Mas você aí, caso, que souber algo que leve a esses vagabundos, a esses marginais aí, passe a 181 a informação, passe para o 190, ou também entre em contato aqui com os nossos números, põe aqui na tela os nossos números, para que a gente possa também estar encaminhando essas denúncias para a polícia. Que é quem vai investigar e tem muita esperança que sejam efetuadas as prisões desses vagabundos. Muito rápido, Luiz. E falando em denúncia, nós temos aqui no WhatsApp uma denúncia. Pode abrir aí, meu diretor. Olha só. Olá, bom dia. Aqui na rua Aristóteles Bonfim, bairro Jardim Petrópolis, os caras andam de escopeta na rua à noite. E a... Como é que é? E à tarde? Ah, tá. Não gostaria de me identificar. Eles... Eles pedem... Pedágio na rua. Pedágio na rua. Olha só. Não é a primeira vez. Eu já consegui lembrar da outra vez que denunciaram essa rua Aristóteles Bonfim. É a área da terceira SICOM, se eu não me engano. Não é isso? A área da terceira SICOM. Inclusive, nós fizemos uma matéria a respeito da terceira SICOM, a área de atuação ali no bairro do Petrópolis. Então, é muito interessante que os policiais possam ali recorrer até essa denúncia para que a população possa se sentir assistida. E uma área próxima ao comando da Polícia Militar. Com certeza. É uma área próxima ao comando geral. E a gente espera que esse tipo de denúncia possa diminuir. Porque, deixa eu te contar, né? Quando a polícia age, quando a polícia vai atrás da denúncia, acontecem situações como essa. Onde uma dupla de assaltantes foi presa com um simulacro e celulares roubados. E aí os caboclos tentaram fugir. Tentaram fugir. Só que não conseguiram. Porque a polícia foi lá e conseguiu prendê-los. Está sem slime? O homem que não dorme, como diz o meu querido amigo Valdir, tem as informações aqui na tela. Doutor Amigo. Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária estavam em patrulhamento pelo bairro do São José, zona leste aqui de Manaus, quando avistaram uma dupla em atividade suspeita em uma moto. Eles tentaram fazer a abordagem, mas a dupla tentou evadir, sem sucesso. A dupla, depois de alguns momentos de perseguição, topou em um buraco e caiu no chão. Na revista, com eles, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo e dois celulares de vítimas que perderam nos assaltos. O crime foi apresentado aqui no 14º DIP, onde os suspeitos ficarão à disposição da justiça. Muito obrigado, Tassísio Lime. Quase, Valdir. Quase. Ah, mais uma, meu diretor? Mas deixa eu só comentar aqui. Quase que eles vão passear deitados, mas ficaram deitados. Mostra aqui pra mim. Volta aí, Gisele, a imagem. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Isso é pra você, pra você que foi vítima desses vagabundos. Isso daí é pra você que foi vítima desses assaltantes. Quase que eles passearam deitados. E tudo, Valdir, com um simulacro, uma arma falsa. É o bonitão, né? É o bonitão. É aquela velha sensação, Luiz, de que ninguém nunca vai reagir. Por isso que eu não oriento. Eu não oriento. Você diz, ah, não reage, não. Você não quer reagir ou não reage, é um problema seu. Mas eu não oriento a ficar de braço cruzado num assalto. Os especialistas dizem o seguinte, não reage de hipótese alguma. Eu não falo isso. Tá vendo? Eu não vou mandar você reagir. Tá? E vamos pra outra matéria, Luiz. Um homem que não teve a identidade revelada pela polícia foi baleado no pé na noite desta quinta-feira. Depois de tentar roubar, sabe quem, Luiz? Um aparelho celular de um investigador da polícia civil daqui do Amazonas. Quem conta os detalhes pra gente? Essa história com mais... com mais... detalhes é a nossa querida, como diz o segundo meu amigo Luiz Rodrigues, a Babi, né, Luiz? Coloca aqui ela na tela. De acordo com informações da polícia, o investigador da polícia civil estava sentado bem em frente à casa dele quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Esses homens estavam, inclusive, armados. O investigador, ele reagiu ao assalto, conseguiu atirar no pé de um dos suspeitos que caiu da moto, caiu na sarjeta todo ensanguentado. O outro comparsa conseguiu fugir sem ser identificado. Esse homem que caiu, que foi preso, inclusive, não teve a identidade revelada pela polícia, mas ele foi atendido pela unidade de saúde e, em seguida, encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia. O policial civil passa bem. Volto com você. Obrigado, Bárbara. Meu amigo, tu vai assaltar um policial civil. Eu só não entendo por que o policial atirou no teu pé. Não era no teu pé, não, meu parceiro. Tem comercial agora, meu diretor? Então vamos para o comercial Luiz. Vem aqui, Luiz. Vamos chamar o comercial. Já, já. Não saia daí, hein? Já, já a gente volta.